E aí família, tudo verde com vocês? Acabou de começar Flamengo e Corinthians E quem vai perder? É a única coisa que o torcedor do Palmeiras quer saber, né? Quem vai perder, não quem vai ganhar, tenho certeza Bom, vem acompanhar o react aqui comigo, bora lá Vamos zicar os dois, né? Pra mim que não tenha ganhador Não tem que ter ganhador, não tem como, né? Mas vamos lá Eita, Lasqueira, tô aqui fazendo a introdução com vocês e quase sai o gol aí do Corinthians Na loja, tá comparando o Flamengo com o Corinthians O Flamengo tem muito mais time que o Corinthians, né? Mas o Corinthians, quando chega numa final, o Corinthians cresce Então vai ser um jogo duríssimo Aliás, é uma final E a gente assiste aqui, né? De boa, porque não é o Palmeiras que está ali Mas chateado também, porque não é o Palmeiras que está ali, né não? Vamos lá, torcedor, deixa o like, se inscreva aqui nesse react Eu se inscrevo no react, foi ótimo, né? Deixa o like, se inscreva aqui nesse canal Ativa o sino de notificação, porque eu trago informações do Palmeiras todos os dias Pós-jogos, tudo que vocês querem saber de futebol Eu estou aqui no canal pra trazer pra vocês, belezinha? Bora lá acompanhar esse jogo, então, que eu já falei demais Vamos lá Cara, é muito ruim a sensação de assistir um jogo e não torcer pra ninguém É muito ruim Eu odeio assistir um jogo e não torcer pra alguém Mas não dá Vamos torcer pra que alguém lá roube a taça e não tem campeão Vamos torcer pra que alguém vai lá e roube a taça e não tem campeão É, não seria uma boa ideia Eita lasqueira que o Corinthians já vai tomar o gol E tomou, e tomou o gol, Corinthians Caraca, foi só falar Foi só falar Eu falei que o Corinthians não aguentaria Caraca, nem sabia que tinha um flamenguista por aqui Ah, eu não sabia porque no jogo de Palmeiras e Flamengo não teve nenhuma bomba, né? Só do torcedor de Palmeiras É, Corinthians, acho que você vai tomar uma lavada hoje, hein? Marca aí, seis ou não? Gente, seis ou não? Tio Guedes Calvo Guedes Calvo Guedes Caraca, Calvo Guedes Nossa, mano, eu lembro que ele é calvo, ó Mas tem um buracão que tem que ir É Ó, o gol! Eita! Ô, carinha Tem crianças nessa aí Se fosse o Palmeiras, faria Ó, contra-ataque Ferrou Ferrou Ó, nossa, você toca ali, ó Ó o Pedro entrou no lá Horroroso, hein, ô, ô Ô, Gabigol Horroroso seu passe, hein? Ô, Rascaeta Pô, mas o time inteiro do Flamengo tá com o cabelo loiro Como que eu vou diferenciar os jogadores se eu tô sem óculos? Só tô vendo o cabelo loiro Ai, fica difícil? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai Ixi, vai, deve, deve, deve Epa Deve ter torcedor do Corinthians chorando Eita, que lasqueira que eu tô gaguejando Tá fazendo a música quando ele fica falando uma de vez Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Foi só uma latinha Ó, Pedro Nossa, fez Gabigol fez Nossa, na trave Pedro fez Não, Vidal Tá, hein? Não, a rascaeta Tá vendo? Tá todo mundo loiro Porra, mano Ô E aí, Flamengo? Tá impedido Tá? Ih, olha o braço Eu não sei não, hein Tá impedido? Oxi Oxi Os caras bancando Que se dane É que eu to cori Mano, ah, velho Não aguento mais Flamengo Você tá pedindo, meu filho Você tá pedindo pra tomar um gol, hein Você tá pedindo Mundo tempo Vamos Vamos, vamos, vamos 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 o quê? Só vamos Vamos falar Vamos Vamos Vamos, batata Oh, gol Oh, gol Puta que pariu Caraca, mano Você foi fominha agora, hein Tiozão Ai, cacete Deu Gabigol fez Fez nada Ei, Gabigol Você não é mais o mesmo, hein Tio Trabalha essa bola, Flamengo Tá apavorado Tá igual quando jogou com o Palmeiras Vai com as calças molhadas, filho Olha Vai tomar um gol Vai tomar um gol já já Calma, calma, calma Calma Mano, era só ele tocar aqui embaixo, velho Não, mentira Agora fez Caraca Deu impedimento? Deu impedimento? Deu impedimento Mas o Bar vai ver Caraca Bola na trave Até entrar Vamos ver O Cássio defendeu Bola na trave Ali ele estava já No primeiro lance Mano Ah, Cássio Você entregou de novo, hein, Cássio Você entregou Como que você rebate uma bola ali pra dentro da área? No primeiro lance da experiência Que isso? Cadê a experiência, hein, Cássio? A torcida do Corinthians vai te caçar, hein? A Rascaeta chegou na bola Caraca Ou o gol do Flamengo Agora fez O cara mais maldoso do futebol brasileiro Gente, improvisa aqui, tá? A câmera descarregou e eu botei o celular aqui pra gravar Vamos lá, vamos lá O coração É o campeão dos campeões, Verdão Mas não é o gol do Flamengo Do coração É o campeão dos campeões, Verdão, querido Vamos pra cima, porco Hoje eu vim te apoiar Sai vencedor Lutei sem parar O jogo tá tão bom, tá dando tempo de cantar as músicas do Palmeiras Libertadores, eu sou tri Brasileirão, nem vou falar Cheirinho é o cara O jogo é o outro patamar E sai a Rascaeta e Pedro, cara O Jerguete também saiu Puta que pariu Se eu fosse terceira do Flamengo Eu estaria essas horas me descabelando Como é que você tira Pedro? Como é que você tira Rascaeta? É, Dorival Você não fez burrada não, Dorival? Eita Ó, ó o fogo Ixi, aqui tem delay Não, soltou só um não Foi gol do Corinthians Foi gol Falei? Você tava pedindo, né Flamengo? Você tava pedindo, né? Você tava pedindo pra tomar o gol Não tava não? Não tava não? Da hora que tá aí fazendo gracinha Como se tira Rascaeta? Como se tira Rascaeta? Acabei de falar Acabei de falar Acabei de falar Acabei de falar Dorival, não se tira Rascaeta Não se tira Pedro Dorival Seu burro Você é burro Você é burro, tio Você é burro Ó, eu apostei no empate, tá? Então assim No fundo do coração Eu tô feliz, gente Que eu tô ganhando um dinheirinho aí Na ONXBET Você não aposta na ONXBET ainda? Aposte na ONXBET Que é parceiraça aqui do canal Use o cupom PALESCRINA Veja o valor O valor do seu primeiro depósito dobrar, tá? Utilizando o cupom O valor do seu primeiro depósito Dobra Isso mesmo O pagamento da ONXBET É super rápido Eu apostei no empate Então Tô ganhando uma graninha Que vá pros pênaltis Tô nem aí quem ganhar O importante é o dinheiro no bolso Gente, câmera carregada, tá? Vamos voltar aqui Para a cobrança de pênaltis Ai, ai Eu já ganhei graninha, ó Apostando no empate Então Qualquer um que vencer aí Tá ótimo, tá não? Tá, tá ótimo Pra fora Bateu, chutou pra fora Não tem fogos, hein? Na trave Fez Ele foi certo o goleiro, hein? Foi no canto Eu ia falar Bateu no canto certo Caiu no canto certo Mas não pegou Gente, soltou fogos aqui Será que o Cássio pegou? Vai pra fora Ou o Felipe Luiz jogou pra fora? Vai pra fora Nossa, o Cássio pegou Puta que pariu Mas adiantou um quilômetro, hein? Porque ele adiantou mesmo Mas super letal Pelo amor de Deus Bate igual homem, rapaz Que chutinho de moça, tio Parece eu chutando Ó Olha isso Olha, ele adiantou Ele adiantou Ele adiantou Ele não tava com o pé na linha Olha lá Olha lá Adiantou muito Não tava com o pé na linha Não faltaram fogos? Fez Que frieza Gente, nem o Palmeiras Tá batendo o pênalti Eu tô cagando Pra quem vai fazer Ou quem vai perder E mesmo assim O coração tá acelerado Eu definitivamente Não nasci pra Assistir pênalti Eu gosto de pênalti Quando é que o meu time eu gosto Ah Nossa, bateu bem demais Nossa Mas você vai pra fora, hein, Davi Luiz Você ia chorar, não ia, não? Padinho É que aconteceu Você tinha um que fez isso? Não Só falei Você foi um indireto assim Sua feia Renato Augusto Vai pra bola Tá nervoso Santos ia pegar Ele tá nervoso Nem o Fogos Se ele pegar, você vai gay Nem o Fogos Ai, gente Pelo amor de Deus É muito ruim o delay, velho Velho Puta que pariu Preciso colocar a mantena aqui Só pra não ter esse delay Que é muito angustiante Será que o Santos pega agora? O Fogos Ele é corajoso, né? Eu odeio ele Mas ele é corajoso Pra bater pênalti Tomou muita distância Pra perder Não escuta nem o Fogos Vai bater na trave Tá tudo igual, cara É, Fagner Você é corajoso Mas você é ruim Você é corajoso Mas você é ruim, cara Você é ruim Gente, tá soltando o Fogos Pra tudo quanto é lado Aqui não dá pra saber Quem errou Quem acertou Então vou focar aqui No jogo Porque não dá Tem torcedor do Flamengo E do Corinthians aqui Vai fazer, é fazer Por aqui, né? É fazer, é fazer Escutei bomba Eu também Mas eu não sei Se é do Flamengo Ou do Corinthians Não dá pra saber Everton Ribeiro Vai pra bola Nossa, que beleza Caraca, mas se o goleiro Vai na bola Ele pega tranquilo Ele acertou o canto Everton Ribeiro Tem bomba Vai errar, vai errar Puta merda Fez Gabigol Se você errar agora Gabigol Gente, pênalti é muito angustiante Vai tomar Puta Deve ter feito Ninguém soltou bomba aqui Ele fez Tudo igual Agora que o chicote estrala Gente, alternadas Alternadas Jesus Cristo Ele não deu um fogo Deve ter errado no caso, né? Fez Pior que agora Se soltar fogos Se soltar fogos agora É porque o Corinthians ganhou Nossa Que saco, velho Que saco Que saco Eu não vou assistir com delay mais É muito ruim É muito ruim Eu não queria cobrar perante Numa decisão Nem ferrando Pra fora Pra fora Pra fora Pra fora O Flamengo O Flamengo Não, perdeu É Foi campeão Cabou 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 Mas... Bom, pelas bombas Pelas bombas aqui Eu acho que o Flamengo foi campeão Mas foi pouca Quando eu vou Não, tem bastante Tem bastante Deve ter feito Cabou Chupa Chupa Vai ficar sem título Nesse ano Chupa 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 Corinthians Vai ficar sem título Aqui ó E vai ver o rival Ganhando título ainda Chupa Vai ficar sem título O meu rival Vai ficar sem título Chupa Corinthians Já tô feliz que o Flamengo ganhou Tô feliz que o Corinthians perdeu Vai ver o rival ganhando mais um brasileiro Vocês vão ficar sem título Chupa Corinthians Chupa Chupa Sinto Sabe o que eu sinto? Sinto nada Eu acho que é pouco Beijo Avante Palestra Uhul